Semana com eles, saímos e tudo mais. E aí, um tempo depois, a Indianara decidiu começar a trabalhar com conteúdo adulto, né? Ah, ela não fazia ainda o OnlyFans, essas coisas. Não, ela não fazia, não. Era nada desse ramo. E aí, ela decidiu começar a fazer. Ótima ideia, né? Bom, corpondar aquele, vai usar a seu favor. Sim, e tem muitas meninas que estão no OnlyFans que nunca passaram, né? Por pornô e tal. Então, a pessoa só encontra conteúdo delas lá mesmo. E é essa que consegue ganhar mais. Exatamente. Porque a vantagem é muito maior. A vantagem é muito maior. E aí, ela começou a fazer. E eu falei assim, pô, vamos gravar alguma coisa juntas, né? E aí, deu super bom. Aí, a gente pegou e foi lá pra Floripa. Pra aproveitar também as praias de nudismo e tudo mais. Nossa! Como é que é? Eu nunca fui numa praia de nudismo, sabia? É muito legal. É muito legal. É muito legal. O pessoal fica lá peladinho. Lá em Floripa tem bastante, né? Tem bastante. A gente foi em uma lá, o pessoal fica peladinho. Tem um cara que fica... Fica! Lá na bronha. Eu achei que não tem umas regras assim, Indy. Então, achei também que tinha. Mas eu cheguei lá e vi que não. Sério? Que o cara fica lá na maior caradura, assim, batendo uma? Ele fica assim, mais escondidinho, assim. Mas não tem criança daí nessas praias, né? Não. Só adultos mesmo. Essa que ela levou a gente é uma praia normal. Aí tem um caminho assim, que aí você vai pra outra praia, que é a praia de nudismo. Tem gente com roupa, tem gente sem roupa. E, tipo, rola umas transas lá, assim? Olha, a gente deu umas transadinhas lá, eu e ela, né? Mas não é, tipo, proibido. Olha, eu acho... Eu não vi placa, tá? Pode ser que tenha, mas eu não cheguei a ver. E eu acho que o pessoal faz. E eu acho que o pessoal é tranquilo, ó, que tá lá. Pra ver. Não liga, não. Acho que vai até curtir. Não denuncio, né? Acho que o pessoal até vai curtir. Mas foi bem legal. A gente vai tá... Se tudo der certo, né? Agora, em breve, a gente vai tá indo pra lá novamente. Pra gravar mais coisas juntas. Aí vai uma outra liga. Em Floripa, de novo? Em Floripa. Ai, não tá frio lá agora, não? Então, fiquei pensando nisso. Porque Floripa é sul, né? Sul. Apesar de ter aquelas praias maravilhosas, lá, geralmente, no inverno, é frio. É inverno. Eu espero que a gente dê sorte de não tá tanto assim. É, e o mar lá é gelado também, né? Não é que nem o Nordeste, que apesar de eu nunca ter ido no Nordeste e ter muita vontade, ainda vou realizar isso em breve, espero.